Nesse DVD e CD está saindo uma canção também, uma homenagem que nós estamos fazendo ao nosso querido José Mendes, um gaúcho, aquele do Parapedo e muitos outros sucessos. E nós vamos oferecer esta canção, sem dúvida, para vocês, para ele. Tristeza! Tristeza porque você não foi embora, e faz essa saudade lhe acompanhar. Tristeza porque você não foi agora, e mande a felicidade em seu lugar. Tristeza porque você não foi embora, e faz essa saudade lhe acompanhar. Tristeza porque você não foi agora, e mande a felicidade em seu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade traz de volta, oh meu bem. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade traz de volta, oh meu bem. Tristeza vai também. Música Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora Remande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade, traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade, traz de volta o meu bem Vem, felicidade, traz de volta o meu bem